Vou fazer uma brincadeirazinha aqui rapidinho, pra resumir isso aí tudo. Ô patrão, ô patrão, ô patrão! Fala, compadre. O presidente tá vindo, mano. Caraca, maluco, o presidente tá vindo? Porra, mano, três dias de festa, pode fazer um festão que for, meu irmão. Churrasco, cerveja, ah, chama aquela loura bonita, Leis Pircher, e aquela outra morena, Elisa Sancheles, pra dar uma aliviada no patrão, mano, que o patrão saiu de cadeia agora, mano. Porra, dá uma aliviada nele, mano. Qual é, patrão? Não, nosso presidente não, é o presidente desse bagulho aí, desse Brasil aí, mano. Porra, tu tá de sacanagem, meu irmão, presidente de Brasil? Nem futebol eles são bons, mano. Saúde, educação e segurança são uma merda, rapaz. Ah, pelo amor de Deus, manda esse arrombado entrar aí. Porra, que sacanagem, pensei que era o patrão que tava em liberdade. Mas deixa o cara entrar aí. Porra. E aí, meu camarada, boa tarde. Boa tarde é o caralho, meu irmão, bora. Que que tu quer, meu irmão? Quer a porra do malote? Tu vai querer o quê? Em bitcoin, em dólar, em dinheiro. Se quiser em bitcoin, manda transferir agora. Que acaba logo esse bagulho logo. E manda logo o papo reto, que eu não tenho tempo pra tu, não, irmão. Bora, manda logo o papo reto. Meu amigo. Amigo, não. Fala direito. Bora, mete o pé, meu irmão. Faz o seguinte, mete o pé. E ó, honra as tuas calças. Não faz de político comigo, não. Não faz de político comigo, não. Honra as tuas calças. Não quero operação na favela. É lei. Não quero operação na favela. Você vai ser presidente e não vai fazer operação na favela. Tá ligado? Se não, mata a tua família e deixa você vivo pra você ver e ter remorso. Bora, mete o pé que eu tenho outras coisas paradas aí. Tem o maluco do armamento. Tem o maluco do matuto. Então, bora, mete o pé. Já tá transferindo o dinheiro já. Vai lá, mete o pé. Valeu.